A atenção aí dos senhores e senhores Todo mundo sentado aí por favor A gente as vezes para o ônibus aí A gente sabe que tem gente que fica sem paciência A gente pede a colaboração com a polícia Porque a gente tá aqui pra isso O ônibus de vocês acabou de cair Maconha, cocaína e uma arma com elemento Esse material tava indo pra Belo Horizonte Ia alimentar lá a favela, ia alimentar a boca de fumo Então muitas vezes os filhos da gente, dos senhores e das senhoras Vão nessas bocas comprar isso aqui E o nosso trabalho é tirar isso aqui da rua Beleza? Então a gente agradece aí o tempo Que na verdade vocês não perderam Vocês ganharam aí com a Polícia Rodoviária Federal Tá ok? A gente agradece aí e boa viagem pra todos, beleza?